É um período muito importante para todos nós que somos crentes e é uma oportunidade que temos de rever certos conceitos a respeito do Natal. Então a nossa pregação hoje vai ser exatamente sobre isso. Nós vamos relembrar alguns conceitos bíblicos sobre o Natal. Então, nós não vamos começar hoje com nenhum versículo, os versículos vão acontecer ao longo da pregação. Você já pode colocar a primeira tela da pregação, se quiser. Não, a primeira tela da pregação você tem? Então, nós queremos hoje passar um pouquinho a respeito do que seja o Natal. Então veja bem, a primeira coisa que nós queremos falar com os irmãos aqui é que o verbo se fez carne. Está lá em João 1, verso 1. João, o discípulo do amor, o evangelista do amor, ele disse em João 1, 1, de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que está lá em João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja bem, que lições o Natal vai nos ensinar hoje? Que lições a Palavra de Deus vai trazer ao teu coração nesta noite? Veja bem, quando José e Maria chegaram de Nazaré à terra de Belém, na Judéia, não havia lugar para ele nas estalagens. Ou seja, as pensões daquela época estavam todas ocupadas. As casas também estavam todas indisponíveis. Sem lugar para Jesus nascer, o casal não teve outra opção, senão ir para uma manjedoura. Ou seja, um lugar bem simples, bem rústico, feito de madeira, para que o rei nascesse. E um lugar que habitualmente era um lugar onde os animais se alimentavam, e eram recolhidos do frio da noite, porque lá na Judéia, diferente do que vocês pensam, o deserto era quente durante o dia e muito frio durante a noite. E aí, quem tem um pouco mais de poça, até os dias atuais, eles fazem um lugar para guardar os animais do frio e do ataque de outros animais. E foi exatamente para lá que foi Jesus. O Filho de Deus, então, não encontrou o lugar para nascer entre os homens e foi nascer no meio dos animais. Só que aqui, muita gente não entende exatamente um grande detalhe profético aqui dessa passagem. Por que Jesus foi nascer no meio dos animais? é porque Jesus está lá em Apocalipse 13, verso 8, ele já foi imolado desde antes da fundação do mundo. E ele é o Cordeiro de Deus. E como Cordeiro de Deus, ele é representativamente um animal. E como animal, ele foi exatamente para o lugar onde estavam os animais para nascer aquele que o Cordeiro que mais tarde se transformaria no Cordeiro de Deus. Deu para pegar aí porquê? Muita gente não entende isso, não percebe essa sutileza da Palavra de Deus. Então, meus amados e amadas, uma vez que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele foi exatamente nascer numa extravaria que era o lugar onde ficavam inclusive os Cordeiros, as ovelhas. Ele foi enfaixado em panos muito simples, ou seja, colocaram panos bem simplérrimos nele. E aí você vai ver aí de novo uma simbologia e muita gente não percebe essa simbologia. Jesus foi enfaixado ao nascer e foi enfaixado de volta quando ele morreu. Estão pegando? Porque Deus é simbólico. Deus nos fala através de várias mensagens simbólicas. Então, naquele momento quando enfaixaram Jesus de maneira tão simples, com um pano tão simples, eles estavam remetendo àquele Cordeiro que seria molado e seria de novo enfaixado para ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Amém! A gente precisa ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo para nos revelar o que está por trás da letra da Bíblia. E aí, meus amados e amadas, ele colocado nessa manjedoura, o Criador do Universo, o Verbo que se fez carne, o Salvador do Mundo, não nasceu num berço de ouro como queriam, inclusive, os judeus que esperavam um rei. Esperavam um rei com um seto de ouro, com majestade humana. Só que o nosso rei não tem majestade humana, a majestade dele é espiritual. porque ele veio para governar a parte espiritual e os judeus não entenderam isso e o rejeitaram. Meus amados, sendo rico, Deus que criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus criou céus e terra, tudo que nele há, esse mesmo Deus vem de maneira pobre. sendo eterno, entrou no tempo, sendo infinito, foi enfaixado em panos, sendo o rei da glória, se faz servo. Ó imenso amor, incomensurável amor, infinito e eterno amor, Deus estabelece para nós. Jesus, então, para nós que somos servos dele, para nós que já tivemos uma experiência de conversão a Deus, ele passa a ser o verdadeiro centro do Natal. Mais de dois mil anos já se passaram. E ainda hoje, as cidades, os campos, os homens estão cheios demais, ocupados demais para perceber e até mesmo para receber Jesus. Não há lugar para Jesus em muitos corações na terra. Os homens estão agitados demais, correndo demais, preocupados demais, aflitos demais. Eles não têm tempo para Jesus. o Natal chegou mais de uma vez em 2022. As ruas estão aí fora, enfeitadas, multicoloridas, muitas casas estão enfeitadas com árvores de Natal, com bolinhas de Natal, com luz de Natal. Até aqui tem umas luzinhas acendendo ali, outra luz lá atrás, tem luz aqui na frente. as lojas estão cheias de caixinhas e de atrativos para atrair os consumidores para comprar seu presente. Os sinos estão repicando, corais cantando aqui na praça, tem várias barraquinhas aqui na praça, tem Papai Noel ali na praça, tem a cadeirinha do Papai Noel ali na praça. ontem eu fiquei sabendo que até estava jogando espuma ali na praça, minha filha foi lá. Mas em muitos lugares não há lugar para Jesus. Há lugar para o comércio, há lugar para o lucro, há lugar para os homens. Uns correm para presentear, outros buscam ser presenteados, mas em muitos casos e em muitas casas não há lugar para Jesus. Papai Noel, uma caricatura do piedoso Nicolau, que era um bispo em Mira, lá na Turquia, acabou tomando o lugar de Jesus. O Natal que nos deveria remeter a Jesus, porque o verbo se fez carne, como está lá em João 1.1, mas não é o nome de Jesus que aparece mais nas ruas, nem nas propagandas, nem nas lojas, nem nas músicas, nem nas festas. Quem aparece é o Papai Noel, porque esquecemos de Jesus. Ninguém vê uma cadeira sendo colocada na praça ali para Jesus. Não, é colocada para o Papai Noel. Se você for na loja, na maior loja aqui de Brusca, tem um lugarzinho para o Papai Noel lá. Tem uma cadeira para ele, tem uma árvore para ele. E eu quero apresentar um pouco quem é esse Jesus. Para que a gente nessa noite possa refletir um pouco a respeito dele. Já que o André no início do culto deu um depoimento dizendo que ele se encontrou com Jesus, Jesus fez uma transformação na vida dele. Então, o que o nascimento de Jesus nos ensina? Nos ensina a humildade. a primeira coisa que eu depreendo da vinda de Jesus é a humildade. Jesus nos ensina através do seu nascimento. Ele é o rei que nasceu servo. O Deus que se fez homem, o transcendente que se esvaziou da glória. Já prestou atenção nisso? Deus abdicou da glória para vir aqui. O dono do mundo não nasceu, como eu disse, num berço cheio de pedras preciosas e nem ouro, mesmo ele sendo o rei, mas nasceu num coxo de palha. O Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, diferente dos nobres deste mundo e daquela época dele, não nasceu debaixo das luzes da ribalta. Não. Nem nasceu debaixo dos fleches da popularidade. não. Ao contrário, nem havia lugar para ele em Belém. Ao nascer, foi perseguido pelo rei Herodes. Precisou cruzar o inóspito e causticante deserto do Sinai de novo e atravessar o deserto do Saara e fugir para o Egito para escapar da perseguição de um rei louco muito parecido com o que estamos vendo nos dias atuais no Brasil. Completamente louco. Insano. E que resolveu matar todos os meninos daquela época. Porque ele ouviu falar que nasceria um rei lá na Judéia. E aí vocês observam aqui, vou dar mais um ensinamento aqui, ensinar vocês algo que está escondido nesse texto. Eu disse que Jesus sai de Belém e atravessa o deserto e vai para o Egito. Aí o que ele faz? Moisés, que foi o precursor dele, tirou o povo de lá, atravessou o deserto para chegar na Canaã. Ele sai da Canaã e faz o caminho contrário para dizer o seguinte, eu estou voltando ao Egito para de lá eu trazer de volta a salvação a toda a terra. Pegaram? Cadê o Igor? Pegou o Igor? Olha o manto aí, Igor. Poucos sabem disso. Que a gente lê isso aqui, mas não percebe o espiritual por trás das letras. Jesus precisou fazer o caminho de volta para que de volta ele refizesse o projeto de libertação do seu povo. Moisés não é conhecido como libertador do povo hebreu? Jesus faz o mesmo caminho de volta para de lá voltar como libertador de toda a terra. Amém? Amém! Tem muita gente que não percebe isso nas escrituras. Muito bem. Jesus cresceu como um carpinteiro porque o seu pai humano era um carpinteiro. Numa vila muito pobre lá em Nazaré. Inclusive Nazaré é conhecido o que poderá vir de bom de Nazaré? O que deverá vir de bom de Nazaré? De tão pobre que era aquele lugar. De tão simplé que era esse lugar. mas meus amados Jesus começou o seu ministério como um rabino itinerante. Não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Sendo rico como eu disse se fez pobre. Sendo servido por anjos no céu singiu-se com um avental e lavou os pés dos seus próprios discípulos. Que infantilmente disputavam entre si um lugar de honra na feira das vaidades humanas. Quantas vezes nós estamos muito mais preocupados com as vaidades do que com o aspecto espiritual que está por trás das nossas ações. Então Jesus aqui nos dá uma lição a primeira lição dele é a lição da humildade. Depois ele dá uma segunda lição de um amor não egoísta. A morte de Jesus nos ensina essa lição de um sacrifício abnegado. Jesus nos ensina através da sua própria morte que ele veio ao mundo para dar a sua vida em favor guardem isso dos seus escolhidos. Presta bem atenção nisso. Jesus deu a vida dele para os seus escolhidos porque lá na oração sacerdotal ele vai dizer assim eu estou orando Deus por aqueles que tu me destes e por aqueles que ainda crerão em mim. Então a morte de Jesus é para quem crê nele. Guarda bem isso para você não ser mais um a ser enganado com a ideia de que no final vai ter jeito para todo mundo não vai. Ou você toma posição enquanto você entende ou você não terá outra chance. Ele morreu pela sua igreja não pela placa da igreja porque placa da igreja não existe no céu. A igreja somos nós por isso que nós somos chamados de eclésia. Eclésia quer dizer Deus dentro de você e você sendo a igreja de Deus. Amém? Então veja quantas igrejas nós temos aqui agora. Várias igrejas. mas aí Deus ensinou que as várias se tornam um porque ele disse assim como eu e meu pai somos um sejam vocês também. Pegaram? Então como igreja espiritual e com Cristo como cabeça da igreja nós viramos um só. Então todo esse povo que eu estou vendo aqui se transforma em um pelo poder de Cristo Jesus. Por isso que Jesus sempre pregou o que? ele pregou amor e comunhão. Amém? Então meus amados ele deu a vida pelas suas ovelhas. Observe que eu estou sempre colocando o pronome demonstrativo suas ovelhas. sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus como fez o inimigo. Antes ele se esvaziou a palavra grega é kenosis ele mesmo se esvaziou e se humilhou até a morte e até a morte de cruz. Jesus ofereceu sua vida ele mesmo diz eu vou ladou para quem conhece a tradução bem original da bíblia eu vou ladou a minha vida eu vou ladou eu dou para vocês e ele diz mais eu estou de forma voluntária porque eu vim fazer a vontade do meu pai não a minha ninguém podia tirar dele ao contrário espontaneamente ele resolveu dar a sua própria vida em favor dos seus em favor de quem cresce nele ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a coroação na cruz ele nos comprou por um alto preço e pagou esse preço diante de Deus existe uma música muito antiga ele riscou a cédula que era contra nós havia uma cédula era contra nós e ele foi lá e riscou e disse não agora eu assumo o lugar deles e eu risco a cédula em nome de todos aqueles que crerem em mim amém então meus amados ele se fez pecado e se fez maldição no meu lugar e em vosso lugar porque a bíblia diz maldito aquele que for pregado nomadeiro profeta Isaías foi muito claro diz maldito será aquele que for pregado no maldeiro então ele fez maldição por mim por você porque nós não tínhamos condições de nos reconciliar com Deus então ele diz assim não meu pai eu vou lá por isso que aquele texto que eu disse lá de apocalipse 13 e 8 o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo e muita gente não entende esse texto quer dizer que Jesus morreu antes sim ele morreu antes lá na eternidade porque nada acontece no plano natural sem que primeiro não tenha acontecido lá na eternidade então Jesus foi morto lá na eternidade para que ele viesse aqui e fosse morto aqui por nós amém querem conferir apocalipse 13 e 8 meus amados e amadas na cruz ele pagou a nossa dívida sua morte foi substitutiva ou seja eu não poderia morrer e ele morreu no meu lugar ele morreu a nossa morte por isso que eu costumo brincar no dia em que eu digo assim a morte da morte da morte de cruz porque a morte eterna morreu lá na cruz porque Jesus morreu por mim e por você ele sofreu um castigo que eu não suportaria ele se fez pecado e morreu de são por mim e por você para que fossemos santos e benditos para sempre porque ele mesmo sempre disse eu vos dou a vida eterna eu vos dou a vida eterna de graça pela graça sois salvos isso não vem de vós é dom de Deus essa é a verdadeira graça que nunca deixou de existir então meus amados e amados o patíbulo da sua dor e da sua horrenda morte tornou-se a fonte onde jorrou para nós a copiosa redenção num sentido a morte de Cristo é a única via o único jeito a única forma e nós não podemos imitar só ele pôde morrer vicariamente ou seja no outro sentido porém aprendemos com Jesus em sua morte que devemos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos 1 João 3 verso 16 1 João vai dizer assim nisto deve aparecer ali conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos essa é a parte difícil já pensou você dar a sua vida pelo outro irmão já parou para pensar nisso Jesus fez exatamente isso aí para você ele deu a própria vida dele por causa da sua então qual é o verdadeiro sentido do Natal? Jesus nos ensina no tempo e na eternidade ele é o nosso modelo agora e para sempre ele nos diz Mateus 11 29 aprende de mim porque sou manso e humilde de coração Jesus é manso Jesus é humilde porque mesmo sendo rei ele veio aqui em carne para te dar a salvação no Natal que está se aproximando estamos ali há poucos dias do Natal precisamos pensar menos na festa e mais na pessoa de Jesus precisamos devolver a Jesus o verdadeiro sentido do Natal as luzes os cânticos as iguarias os presentes e toda essa nossa agitação são vazios de significado se Jesus não for o centro da nossa vida não for o centro da nossa família não for o centro da nossa fé que neste Natal nós possamos honrar aquele que desceu do céu para nos levar ao céu eu vou repetir a frase que neste Natal você possa honrar aquele que desceu do céu para te levar ao céu aprendendo com o seu nascimento ainda que a data correta do nascimento não seja 25 de dezembro é apenas uma data onde nós lembramos disso mas aqueles que são de Cristo sabem que nós devemos fazer Cristo nascer em nosso coração a cada manhã a nossa fé precisa ser renovada a cada manhã porque é muito difícil permanecer como crente é dificílimo é dificílimo para mim mesmo com todo o conhecimento que eu tenho é muito difícil para mim então eu preciso todo dia aclamar pela misericórdia de Deus e falar com Ele Jesus nasça de novo no meu coração para que eu possa ser um bom pai um bom marido um bom pastor um bom amigo para quem goza da minha amizade que venhamos que venhamos sempre aprender que Jesus não apenas nasceu mas Ele viveu e morreu por minha causa por sua causa que o Natal de Jesus seja celebrado por todos nós todos nós com fervor efusivo com alegria indizível e com entusiasmo sem igual cheio de fé e de esperança para que eu possa o 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